É mais do que sei, é mais do que sei É como esperava, bebê Vambora! Estou feliz Vambora, meninos! Agora, agora, agora Embora, agora Não sei por que você se foi Cortar contato em que eu senti E de pristezas vou viver Aquele a ver se mostrando Que você morreu na minha vida Viveu, morreu na minha história E da solidão Quem me acorda mais Ah, eu gosto de todo mundo, canta, vambora! Vambora! Eu gosto tanto de você Gosto tanto de você O corpo se desce o sombra O sonho perfecer Eu gosto tanto de mim na parede do meu prato Ainda está O seu meu prato Não quero ver tanto Descer até em me mudar Já que maluco! O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Arrasta, arrasta, arrasta Segura em minha mão Daqui você não escapa Bebendo água Eu tô comendo nada Deixa no tambor Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta Olha o arrastão Segura em minha mão Daqui você não escapa Bebendo água Eu tô comendo nada Deixa no tambor Eu vou pra onde você for É o júzum de febreiro Bate com o de papuqueiro É quem da mão Eu vou pra onde você for